Então, gente, esse vídeo a gente vai estar falando sobre o aplicativo que eu indiquei numa aula para os alunos que não possuem o aparelho computador em casa. E nesse vídeo eu vou estar explicando passo a passo como que inicia, como que mexe no aplicativo, onde que são as opções de ferramenta do aplicativo, como que desenha, tudo isso. Tudo bem? Então, já, já, quando eu acabar de falar, já vai entrar eu mostrando como que se utiliza, manuseia o aplicativo, tá bom, gente? Isso é para quem não possui o computador em casa e quem quer possuir o aplicativo no celular do pai e da mãe para melhorar a atividade que eu passo, às vezes, de desenho no celular. Tá bom? Espero que gostem, tá bom? E vamos que volto. Então, galera, a gente vai, eu vou, nesse vídeo aqui, a gente vai ver um pouquinho sobre o aplicativo que eu indiquei para vocês, sobre o aplicativo para quem não tem o Paint, né, do computador em casa, para o aluno poder fazer as atividades que eu peço, desenho. Então, ele está aqui, ó, Ibis Paint X. Cliquei nele, ele abriu, logo aparece essa introdução aqui, ok? E aonde eu clico? Eu clico aqui, ó, Minha Galeria. Cliquei aqui, já tem já duas atividades, ó, que eu fiz, que eu mexi por curiosidade, para poder antes, né, explicar para vocês. É muito fácil, não tem muito obstáculo para mexer. Como que eu vou introduzir, professora, uma outra folha? Logo aqui embaixo, ó, tem esse sinalzinho de mais aqui, tá vendo? Eu clico nele. Ai, gente, desculpa. Celular de outra pessoa, como que tá? Eu clico em cima desse sinalzinho aqui, logo vai aparecer essas opções aqui, que é a tamanho de folha, é, fonte da folha e tudo mais. Então, o padrão da folha que a gente pode utilizar, mesmo esse primeiro aqui, 720 por 1174, tamanho SD. Você pode clicar nele, logo vai aparecer a folha, tá bom? Quais são as ferramentas principais que você vai poder aí estar utilizando com o seu filho ou com a sua filha? Tá vendo esse pincel aqui, ó, esse pincelzinho aqui? Então, você pode clicar nele. Clicou nele, vai aparecer uma janelinha com as principais opções, as principais ferramentas, ok? Aqui eu vou chegar mais um pouquinho mais perto. E aí você vai ter vendo, tem aqui, é, filtro, laço, pincel, borracha, lata de tinta, texto. E aí, por aí, vai. Quais são os que a gente mais utiliza, né? O pincel, a borracha, caso dê alguma coisa errada, a lata de tinta. Essa lata de tinta, essa lata de tinta é quando tem algum desenho, alguma forma, e a gente não quer perder tempo desenhando, passando o dedo ou mexendo o mouse. A gente clica nessa lata de tinta, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui o celular não apagou não, tá? É que a lata de tinta tá ficando na cor preta. Então, aí, é, ele todo preencheu a folha de preto. Então, essa é a função da lata de tinta, tá, gente? Vou botar aqui branco. Vou botar aqui outra cor, vermelho ou azul. Tô aqui mexendo, ver se eu... E aí, eu vou vir aqui, ó. Já mudei. E assim vai, né, mexendo, né, cor. E aí, eu vou botar... Vou botar aqui laranja, amarelo. Foi. Aí, eu vou preenchendo com a cor. Tudo bem? Volta aqui o pincel, né? O pincel eu vou botar na cor preta. Não tá bem preto, mas tá um risco aqui, uma cor bem mais escura, né? Ó, ficou preto agora. Tá vendo o pincel? Então, esse é o pincel, né? Aqui, eu posso tá botando aqui, né? Um pincel mais grosso. Tá vendo? Ah, eu não gostei do meu desenho que era apagar. Então, vamos apagar. Nossa, eu tô apagando tudo que eu fiz. Tá vendo, galera? Pai, mãe. Tudo bem? Apaguei. Tudo que eu fiz. Tá bom, gente? É... Professora, como que eu salvo a atividade do meu filho aqui? Eu venho aqui nessa setinha, ó, apontando pra... Pra esquerda. Clico nela. Aí, vai ter três opções. Guardar como PNG, transparente. Guardar como PNG. PNG, essas duas opções, no caso. É guardar como PNG, tá bom? Não é guardar como PNG, transparente. É guardar como PNG. Tá bom? Pai, mãe. Então, você clica aqui, guardar como PNG. Já guardou. Você clica aqui, novamente, e voltar à minha galeria. E aí, vai voltar. Então, essa aqui foi a atividade que a gente fez agora. Tudo bem? Quero fazer outro desenho. Mesma coisa. Clica nesse sinalzinho mais. Primeira opção, tamanho SD. E, novamente, faz o desenho. Tudo bem, gente? Espero que eu tenha tirado dúvidas. Que eu tenha mostrado um... Novidades pra vocês. Pra quem não tem um Paint no computador. Quem não tem um aparelho em casa. E quem pode tá aí fazendo o desenho no Paint no celular. Tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau.